Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para começarmos mais um vídeo aqui em nosso canal. Neste vídeo vamos falar sobre o pronunciamento de Glória Pérez sobre Pé de Chinesa novela com Davi Brito, segundo o site Metropolis. Pé de Chinesa virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, no dia 27 de agosto. Mas, ao contrário das especulações, não se trata do título de uma nova novela da Globo. A expressão é, na verdade, uma brincadeira criada pelos internautas, que de forma divertida, escalaram. Já de Picon e Davi Brito como os protagonistas da suposta produção de Glória Pérez, que negou a informação à revista Caras. A novelista disse que foi pega de surpresa com o boato e afirmou que as informações não procedem. Em poucas palavras, declarou, que besteirol. Meus haters já foram criativos. A piada ganhou força no x antigo Twitter, com internautas criando até uma abertura para a novela, inspirada em Caminho das Índias e usando a música Ligue 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 Lé, interpretada por Neymato Grosso, e que foi tema de produção realmente produzida pela Globo, negócio da China de 2008. Para a brincadeira, consideraram que Jade Picon foi bastante elogiada por Glória Pérez por seu desempenho em Travessia, 2022, ao contrário das críticas que a novata recebeu da mídia especializada e nas redes sociais. A autora também usou frequentemente seus perfis para defender Davi Brito, que foi campeão do BBB 24, durante o reality. Se vocês gostaram desse vídeo se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre o que achou dessa notícia e aproveita para deixar seu like que ajuda muito o nosso canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!